Não vejo mais você, faz tanto tempo, de vontades que eu te sinto De olhar em seus olhos e ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto E nesse desespero em que me fecho, eu cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver que te encontro Você nem se podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Cometa agora vou fazer por hoje, nunca mais perdê-la Agora que faço eu a vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo eu vou pensando que eu tava me perdendo Puxando em outros braços seus abraços, perdido no vazio do espaço Agora que faço eu a vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo eu vou pensando que eu vou pensar E nesse desespero em que me fecho, eu cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver que te encontro Você nem se podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Cometa agora vou fazer por hoje, nunca mais perdê-la Agora que faço eu a vida sem você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer, te querendo eu vou pensando que eu te encontro Eu me pergunto, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio do espaço Cometa agora vou fazer por hoje, você não me ensinou a te esquecer Cometa agora vou fazer por hoje, nunca mais perdê-la Cometa agora vou fazer por hoje, nunca mais perdê-la